Música Igreja Serrila Serrana Rihon Tolo, ato sem ministro extraordinário, o de Tulum Nailulixira faz a comunhão e a celebração da Eucaristia, visita a Papa Francisco mais Timor-Leste. Ato Tulum Nailulixira faz a comunhão e a celebração da Eucaristia e visita sua santidade Papa Francisco mais Timor-Leste, Conferência Episcopal Timor-Leste, de justi comissão organizadora alto nível, justi parte creda local nyan, se hili Sarani Sirahusi Parroquia Hotu, o total cada parroquia emana em hat nulu, ato sem ministro extraordinário, durante a ocasião de visita Papa Francisco nyan e Timor-Leste. Padre Guilhermino acrescenta, a fin comissão organizadora hili kandidato da ministro extraordinário Sirane, justi parte comissão rascada, se for formação da kandidato hirak nyan, a missão é terminar a visita a Papanian e a Timor-Leste. E o treinamento, a formação para a Timor-Leste, se é um ministro extraordinário, é um evento que está se tornando. A visita a Papanian só é um momento de missão. A gente vai ter autorização e o serviço para o futuro. Quando a igreja precisa falar, a igreja precisa falar, então a gente vai ter. Além de Padre Guilhermino Ratutan, paramentos no túnica para o candidato ministro extraordinário Sira Nemos, comissão prepara o ano no atingir o ano por cento. A comissão rala o ano túnica Sira-Basira, quase túnica Rihuntolo, rala o roto o ano, quase 80% túnica, mas se curará o ano, roto o ano, mas se não for a agosto, a final a gente vai preparar o ano, a ministro extraordinário Sira. Antes, o Vaticano oficialmente informa a uma creda local Timor-Leste, que a Papanian só é uma visita oficial, que a gente vai ter uma festa do Vaticano na Timor-Leste, e a tempo que a gente vai ter uma pastora, que a gente vai ter uma creda Timor durante o ano todo. A gente vai ter uma festa de setembro, e a gente vai ter uma festa do Vaticano na Timor-Leste, e a gente vai ter uma festa do Vaticano na Timor-Leste.